Eu sei que vocês amam essa fase, cara. Falar de mercado da bola pra vocês é dar doce na boca de criança. Então vamos falar um pouquinho de mercado da bola, mas não especificamente do mercado da bola, mas sim alguns efeitos colaterais que o mercado da bola acaba trazendo pra temporada de um clube, pra montagem de elenco de um clube, que muda bastante, como o Atlético mudou, né? Chegada de quase 15 jogadores. Se a gente for ver... Ó, vou falar jogador pro jogador. Nathan Santos 1, Orejuela 2. Aí você desce o Matheus Felipe 3. Aí você desce aqui... Vou botar, deve ter 4. Você desce aqui... Ó, já estamos em 4, hein? Já estamos em 4. Aí você tem Matheus Fernandes 5, Pablo Cili 6, Vitor Bueno 7. Você tem Fernandinho 8, Hugo Moura 9, Brian Garcia 10. Aí você tem Marlos 11, Cirino 12, Pablo 13, Coelho 14. Aí você tem Canóbio 15, Vitor Roque 16, Vitinho querendo ou não 17. Cara, 17 jogadores chegaram no Atlético nessa temporada, além de casos como o Romulo, né? Que é a primeira temporada desse jogador com a equipe principal. Então, assim, obviamente, você tende a melhorar, já que você tá contratando jogadores melhores. Você tá contratando jogadores pra qualificar o nível da sua equipe. E pegando a equipe de 2021 do Atlético, que é até uma equipe campeã, que é uma equipe que chega em final de Copa do Brasil. Mas era uma equipe que conseguiu esses feitos muito pelo talento do Nicão, pela mentalidade que o clube tinha e pela sustentação defensiva aqui. Os jogos mais importantes da temporada, o Atlético, ele conseguia criar uma barreira ali que era muito difícil de ultrapassar. Então, vinculo muito o sucesso da temporada passada a esses pontos do que ao fato de ter um grande elenco ou um time muito forte. O time sentiu, por exemplo, muito a saída de Babinho e de Vitinho na temporada passada, né? Mas esses jogadores que chegam, eles tentam seguir um perfil. Óbvio que você tem o Pablo, você tem o Cirino, você tem o Marlos, você tem o Fernandinho. Que são jogadores mais experientes, que são jogadores que já viveram muitas coisas, inclusive com a camisa do próprio Atlético Paranaense. Mas se você pegar a grande maioria, são jogadores jovens, sabe? Se você pegar a idade dos caras aqui, vou contar pra vocês. Vitor Roque, 17 anos. Canóbio, 23 anos. O Coedio, 22 anos. Aí você tem o Gumoura, 24. Você tem o Matheus Fernandes, 24. Aí você sobe aqui, Matheus Chilipe, 23. O Natan Santos chegando agora com 20. Cara, é um grupo jovem. Se fala que o Atlético é o grupo mais jovem do Campeonato Brasileiro, deve estar ali, parecido com o Bragantino, sabe? E o que isso significa? Cara, o Atlético não está contratando jogadores prontos. Isso precisa ficar muito importante. Fica muito destacado, escrever com letras em neon, letras garrafais. O Atlético é um clube que oferece tudo que o jogador precisa. É muito importante a gente destacar isso. Se tem algum clube que faz futebol bem no Brasil, esse clube é Atlético. Ele dá centro de treinamento foda, estádio foda, condição de viagem foda. Então esse jogador que não está chegando pronto, e tudo bem ele não chegar pronto, ele está chegando para se desenvolver no clube. Ele está chegando para crescer como atleta no clube. Ele está chegando para virar um atleta melhor. E cara, assim como os jogadores que estão vindo da base, esse processo não é imediato. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu vejo algumas críticas a Canob, a Kuede, ou a sei lá quem, a sei lá quem, que parece que esses caras precisavam ser protagonistas do futebol brasileiro. Kuede é um grande exemplo disso. Ah, o Kuede erra muito. A gente está classificado no Libertadores por causa de uma assistência do Kuede. Num jogo que ele é o melhor em campo. Ah, mas o Canob isso, cara. O Canob ele ainda mal jogou com o time organizado. Sabe? Fazer comparações com outros momentos. Ah, o Canob, o Kuede, o Carlos Eduardo, o Matheus Fernandes não joga nada. O Atlético, ele opta por uma movimentação de mercado que o jogador, ele vai viver a primeira temporada em um nível tal. E daqui a duas temporadas ele vai estar num nível muito maior. Faz assim com o Renan Lodi, faz assim com o Bruno Guimarães. Não vai ser assim com o Vitor Roque, com o Kuede, com o Canob, com o Hugo, com o Natan. Óbvio que vai. E mesmo assim, com mais de 20 jogadores, quase 20 jogadores novos, é um Atlético que está em todas as brigas da temporada. É um Atlético que está em todas as brigas da temporada. Aí eu fico pensando, caramba, mas qual será que era a expectativa? Um Atlético do nível de hoje, do nível atual. Ele já é um time muito forte. Que consegue ir no Allianz Parque e ganhar no Palmeiras. Ah, mas depois perdeu para o Ingoias. Mas calma, ninguém falou que a gente ia passar a temporada invicta. Sabe? Mas consegue resultados expressivos, consegue campanhas expressivas. Qual era a expectativa da torcida do Atlético? Porque assim, vou pegar um exemplo do Kuede, que eu acho que é o cara mais criticado. Véio, o Kuede, o que ele entrega, é mais que vários outros jogadores, cara. Vários outros jogadores. Sei lá, a torcida do Atlético ficou maluca quando o William Bigode trocou o Palmeiras pelo Fluminense. Você preferia ter um Kuede ou você preferia ter um William Bigode? Eu vou falar do Abner também. O que o Abner entrega, e tem que ouvir que é avenida isso, avenida aquilo. Eu vou te falar da minha expectativa e da minha realidade. Também não quero ficar falando dos outros. Ó, Kelvin. Pra mim é um cara que tá... Pô, Bento. Vou começar com o Bento. Vou falar da maioria dos jogadores jovens. Bento, pra mim é um jogador que tá entregando bem mais do que eu imaginava. A missão do Bento na temporada do Atlético talvez seja a missão mais difícil. Substituir um cara como o Santos, que é um goleiro histórico do clube, e substituir bem, e garantir alguns resultados já na sua primeira temporada, e ser um goleiro com um bom número de clinchites, cara, debaixo das traves muito bem, pode melhorar alguma coisa ali no jogo aéreo, a reposição já melhorou. Então assim, acho que o saldo é positivo. Você falar do Kelvin, cara, eu tinha dado... Esse aí eu confesso que eu tinha dado baixo. Pelo nível de competitividade, pelo nível que ele tava demonstrando. Vem fazendo uma temporada interessante, crescendo, principalmente depois da chegada do Filipão. Mais estável na defesa, mais competitivo. Mostrando a qualidade que sempre teve ofensivamente. Na defesa você tem Nico e Matheus como os jogadores jovens mais utilizados. O Matheus, cara, uma linda surpresa, vindo de um time de Série B, zagueiro firme, zagueiro sério, zagueiro rápido. O Nico também, sendo um Nico mais preparado, sabe? Um Nico mais preparado pra confrontos físicos, um Nico mais preparado pra jogos maiores do que na temporada passada. Jogador que veio de graça no clube. Você acha que o Nico é o quê? Um Luiz Pereira. Sabe? Que vai chegar na Colômbia de graça e vai ser um cara pronto. Não vai. Um Abner. Cara, vocês podem falar o que quiser, mas o Abner é um cara que organiza o time, dá fluidez ao jogo. Chega na frente como foi no último jogo, conseguiu um pênalti. Como foi no Alispar que fez um cruzamento perfeito pro Romulo. Dos melhores laterais do futebol brasileiro. Técnico. Inteligente. Porra, bem na marcação. Aí você vai pegar na volância ali o Gumoura. Cara, entregando o que sempre esperou dele no Flamengo, a torcida do Flamengo. Puta, velho. A gente tá vendendo o Arão e não tem o Gumoura pra substituir. Volante que tá cada vez melhor com a bola. Sabe? O próprio Matheus Fernandes, que é muito criticado, mas tendo números defensivos super interessantes. Os dois crescendo em situações que, na teoria, eram deficitárias. Hugo crescendo com a bola e Matheus sem a bola. Aí você tem um Christian também, num papel de protagonismo muito bom, enquanto tu ainda tava com saúde. Conseguindo ser mais constante ali na fase defensiva. Jogador que qualifica todo o jogo do time, dá transição com qualidade, tira o time da pressão. Aí você anda na frente, tem Coelho, tem Canobio, tem Vitor Roque, tem Vitinho, tem Romulo. Tem jogadores ali que podem levar o seu time. O Coelho, cara, a gente viveu essa fase maravilhosa, graças ao Coelho, começando aquele jogo contra o Libertante, as certas que ele chute. Quantidade de situação de jogo que o Coelho já criou, quantidade de jogo que o Coelho já criou. Botou os companheiros numa boa situação. Levou o jogo pra um contra um. Vocês lembram, na temporada passada, quanta gente sofria por não ter esse jogador de velocidade? O Vitinho ainda vai trabalhar com o Filipão, tenho certeza que vai crescer. A resposta que o Romulo vem dando pelo lado do campo, fazendo gol, sendo importante, dando assistência, fazendo gol de classificação em Libertadores, que a gente classificava há 17 anos. O Canobio também, um jogador extremamente tático, inteligente, interessante. O Vitor Roque nem precisa falar, então assim, a gente tá falando da primeira temporada desses caras no Atlético. Temporada de adaptação. Temporada que vem, esses caras vão entrar no CT de outra maneira. Esses caras vão lidar com os funcionários do clube de outra maneira. Esses caras vão lidar com os desafios da temporada de outra maneira. Assim, eram caras que não estavam acostumados com o Libertadores. Eram caras que não estavam acostumados a brigar lá em cima no Campeonato Brasileiro. Canobio sai de uma liga muito mais fraca. Brian sai de uma liga muito mais fraca. Sabe? O Vitor Roque jogava a Série B. Tava num clube de Série B, com todo respeito à história maravilhosa que o Cruzeiro tem. Sabe? O Coelho era mais um ali no Bragantino. Então assim, nenhum desses garotos é pra ser protagonista. O nosso protagonista da temporada, que chegou pra ter essa função, um ainda não jogou, e o outro chegou machucado. Então assim, acho que a gente precisa respeitar muito essa questão da primeira temporada. Seja a primeira temporada no principal ou seja a primeira temporada no Atlético. E assim, a gente pode ser campeão esse ano. Esse time, ele é tão bom. O trabalho do Filipão, ele é tão bom. Que ele permitiu ao Atlético sonhar com algum título. Mas eu não tenho dúvida que na temporada que vem, com a manutenção desse elenco, com o Atlético se mantendo estável financeiramente, o que eu não vejo caminho pra um outro lado, que o Atlético vai quebrar, não tá perto disso, eu sinto que o Atlético, ele vai se tornar um clube ainda melhor, um time ainda melhor. Não sei se vai ser o Filipão na frente do comando, mas o treinador que chegar vai ter um time mais preparado, mais experiente, mais cascudo. Assim, pra gente viver temporadas como a gente vem vivendo. De títulos, de protagonismo, de frequentar as primeiras posições. Eu só precisava desse alerta. Porque eu acho que muitas vezes o pessoal esquece, sabe? O pessoal esquece. Eu acho que a entrega já tá ótima, de 90% desses jovens. E ela ainda vai ser melhor. Ter perspectiva de futuro é algo muito bom. E o Atlético investe pensando nessa perspectiva de futuro, sabe? A pior coisa é você trabalhar com o clube sabendo que ano que vem vai mudar tudo. Não, não vai mudar tudo ano que vem. A gente vai dar seguimento. Precisa acertar algumas brechas? Precisa. Mas essas brechas são muito menores do que já foram em outro momento, sabe? Isso precisa ser dito, isso precisa ser destacado. Esse efeito primeira temporada é algo pra se refletir. O Palmeiras é um grande exemplo disso. Teve um momento que o Palmeiras trouxe Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Veiga, Arthur Cabral. Pô, uma porrada de jogador assim nesse perfil, sabe? Os que continuaram não tão dando resposta. Os que foram embora tão bem lá no futebol europeu como é o caso do Arthur Cabral. Então assim, é... Calma. Às vezes a gente vai entender que o Canópol joga melhor em outra posição. Às vezes você vai ver um crescimento do Coelho jogando de outra maneira, em outro lado do campo. A gente vai entendendo melhor esses atletas também, sabe? Não dá pra tirar a conclusão tão cedo, com tanto pouco tempo.